Vem chegando o Natal Lá, 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 lá Alegria no quintal Lá, 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 lá Muitas luzes e cordões Lá, 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 lá Muito amor nos corações Lá, 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 lá Atravessando a neve Com um cavalo a nos guiar Correndo pelos campos Sempre a gargalhar Os filhos vão tocando Trazendo brilho ao lugar Que alegria é brincar E também poder cantar Um bate o sino Pequenino Por todo o caminho Nós vamos nos divertir Com o nosso cavalinho Bate o sino Pequenino Por todo o caminho Nós vamos nos divertir Com o nosso cavalinho Um lindo e feliz Natal 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 E um ano novo também Pra sempre a sorrir Com todos assim Um lindo e feliz Natal Um lindo e feliz Natal E um ano novo também Na fazenda Lelobim Bate o sino pequenino Bate bem assim Oh pequenina sementinha Na terra vai se aquecer Oh pequenina sementinha Esperaremos crescer É tão pequena só por enquanto Sorrindo nós vamos cantando Oh pequenina sementinha Esperaremos crescer Vai crescer Árvore Pequenina árvore Agora está grandinha Oh pequenina árvore Antes era baixinha Tão verde e bela te se vê O sol quentinho te faz crescer Oh pequenina árvore Seus galhos são tão belos Vai crescer Vai crescer Árvore Oh pequenina árvore Tão grande e verde se tornou Oh pequenina árvore Cresceu Cresceu e nunca se curvou E pra você Uma canção Tocar o céu É sua missão Oh pequenina árvore Seus galhos são tão belos Na fazenda Na fazenda Na fazenda Na fazenda Lelobi Vamos celebrar as festas sim Celebrar as festas sim Está chegando o final do ano E com risadas e o amor aumentando E com risadas e o amor aumentando Nossos amigos estão bem aqui Vamos dançar, cantar e nos divertir O melhor momento do ano Vamos celebrar as festas sim Celebrar as festas sim São muitas luzes e muita comida Pra dividir com toda a família É tempo de brincar e sorrir É tempo de cantar e se divertir O melhor momento do ano Vamos celebrar as festas sim Celebrar as festas sim Amemorar a árvore Amemorar a árvore decorar E lanternas do Diwali Vou pendurar Vou festejar com amigos assim A festa não vai, não vai ter fim Vamos celebrar as festas sim Celebrar as festas sim Vamos celebrar as festas sim Celebrar as festas sim Vamos celebrar as festas sim Celebrar as festas sim Juntos na Fazenda Lelobi Juntos na Fazenda Lelobi Feliz festas! E com os vegetais Vou dançar pra valer Vamos lá! Hora do alface Eu vou colocar O repolho E o tomate E a salada viva está Dançando a salsalada Dançando a salsalada Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos vegetais Milho E cebolinha Olha que crocante Pepinos Pepinos E pimentões É hora do lanche Cenouras 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 Batatas Batatas Nabos Nabos Tomates 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 Dançando a salsalada Dançando a salsalada Uma salada com muitos vegetais Uma salada Uma salada Melhora seu dia Na Fazenda Lelobi Onde cresce a alegria Dançando a salsalada Dançando a salsalada Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos vegetais Com muitos deliciosos vegetais Pequenina É hora de almoçar Vegetais são gostosos Nham, nham, nham Gosta de cenouras Não, nham, nham Não gosta de cenouras Não, nham, nham É um tragante Tadinha E muito nutritiva Vegetais são bons Experimente E virá Gosta de cenouras Sim, sim, sim Gosta mesmo de cenouras Sim, sim, sim Covid-19 Gosta de repolho Gosta de repolho Não, nham, nham Não gosta de repolho Não, nham, nham São roxo Cragante Verdade Cragante Vegetais são bons Do almoço São chocantes Gosta de repolho Sim, sim, sim Gosta mesmo de repolho Sim, sim, sim Pequenina, é hora de almoçar Vegetais são gostosos Gosta de brócolis? Não, não, não Não gosta de brócolis? Não, não, não São vegetais gostosos e muito agitivos Vegetais são bons, experimente e verá Gosta de brócolis? Sim, sim, sim Gosta mesmo de brócolis? Sim, sim, sim Gosta de batatas? Não, não, não Não gosta de batatas? Não, não, não São vegetais gostosos e muito agitivos Vegetais são bons, experimente e verá Gosta de batatas? Sim, sim, sim Gosta mesmo de batatas? Sim, sim, sim Na fazenda Lelubi Onde cresce a alegria As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram O dia todo As portas do celeiro abrem e fecham Abrem e fecham Abrem e fecham As portas do celeiro abrem e fecham O dia todo As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo O sino do carneiro faz O sino do carneiro faz O sino do carneiro faz O dia todo As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo O rabinho da vaquinha faz Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish O rabinho da vaquinha faz Swish, swish, swish O dia todo Mais um dia de sol na fazenda Leloby Fazenda Leloby, fazenda Leloby A fazenda na cidade Leloby Onde cresce a alegria Onde cresce a alegria Tchap, tchap, tchip, tchop Trabalhar em equipe Tchap, tchap, tchip, tchop Vamos ajudar Quando o trabalho aparecer Sozinho é mais difícil fazer Com amigos pode ser melhor E juntos o esforço é menor Trabalhe em equipe Faça, não hesite Juntos é mais fácil de trabalhar Depois da obrigação Vem a diversão E juntos um time Pra sempre será Tchap, tchip, tchop Trabalhar em equipe Tchap, tchap, tchip, tchop Vamos ajudar Se sozinho um trabalho for fazer Se sozinho um trabalho for fazer Um detalhe nunca deve esquecer Tudo pode complicar se sozinho está Chame sempre seus amigos pra te ajudar Trabalhe em equipe Faça, não hesite Juntos é mais fácil de trabalhar Depois da obrigação Vem a diversão E juntos um time Pra sempre será Tchap, tchip, tchop Trabalhar em equipe Tchap, tchip, tchop Vamos ajudar Tchap, tchip, tchop Trabalhar em equipe Tchap, tchip, tchop Vamos ajudar Tchap, tchip, tchop Trabalhar em equipe Tchap, tchip, tchop Vamos ajudar Trabalhe em equipe Faça, não hesite Juntos é mais fácil de trabalhar Depois da obrigação, vem a diversão E juntos, um time pra sempre será Tap, tap, tip, top, trabalhar em equipe Tap, tap, tip, top, vamos ajudar! Du, 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 a dança do pinguim Du, 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 a dança do pinguim Será que alguém já viu um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim, dançar como um pinguim Pinguins, vamos lá! Nadadeira direita, nadadeira direita Remexe, vai! Nadadeira direita, nadadeira direita Dançando sem parar, legal! Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim, dançar como um pinguim Colocando mais uma nadadeira Nadadeira direita, nadadeira direita Nadadeira esquerda, nadadeira esquerda Comece com a direita, a direita Agora a esquerda, a esquerda Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim, dançar como um pinguim Agora com os pés! Nadadeira direita, nadadeira direita Nadadeira esquerda, nadadeira esquerda Pé direito, pé direito, pé esquerdo Pé esquerdo, pé esquerdo Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim, dançar como um pinguim Agora o passo final Nadadeira direita, nadadeira esquerda Pé direito, pé esquerdo Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Vem dançar como um pinguim Na fazenda, lá loupir Os pinguins dançam Ski! Vai crescer Vai crescer Tudo vai crescer Vai crescer Vai crescer Vamos crescendo Na primavera Vamos plantar E um ovinho Vai estalar Com o tempo Tudo vai crescer É divertido Você vai ver Vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer Todo mundo vai crescer Vai crescer E a cada E a cada Estação Estação Cantaremos a nossa canção Vai crescer No verão A planta vai crescer E bem mais alto Você vai ser O sapato Vai poder usar E aquele ovinho Um pintinho Vai virar Vai crescer Vai crescer Tudo vai crescer No outono Maior estará E aquele sapato Não vai conseguir usar Tudo tá crescendo Mas isso é bom Vai crescer Vai crescer Tudo vai crescer E já no inverno Enorme estará O tempo vai passando E gigante vai ficar E novos sapatos Você vai ter Adoro poder Crescer com você Vai crescer Vai crescer Vai crescer Todo mundo vai crescer Vai crescer E a cada E a cada Estação Estação Cantaremos a nossa canção Vai crescer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei Pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste Só de ver Será que podem Me ajudar Mais uma vez Eu vou tentar Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Logo, logo Eu vou dançar Com você Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei Pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Chegava Que Que Muito Que Loco Que Quinta Quinta Aquinas É Pluma Fiz um dodói, me machuquei pra valer Eu fiz um dodói, eu fiz um dodói E fiquei triste só de ver Será que podem me ajudar? Mais uma vez eu vou tentar Agora sim! Acidentes acontecem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Acidentes acontecem, tudo bem Na fazenda Lelobi Onde cresce a alegria É a ovelha, bem fofinha É a ovelha, bem fofinha Ovelha fofinha, tem louvas aí Sim, sim, sim Tem um par que vai amar Coloque-as nas mãos E vão te aquecer Protegem bem do frio E assim não vão tremer Ovelha fofinha, muito agradecida Com luvas fofinhas Vai aquecer a vida Ovelha fofinha, muito obrigado É a ovelha, bem fofinha Ovelha fofinha, tem um burro aí Sim, 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 tem um bem fofinho aqui Coloque na cabeça, vai sempre te sentar Durante todo o inverno Até ele acabar Até ele acabar Ovelha fofinha, muito obrigado Ovelha fofinha, muito obrigado Vai ficar quentinho Com seu novo gorrinho Ba, 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 ba É a ovelha, bem fofinha Ovelha fofinha, tem meias aí Sim, sim, sim Um monte pra escolher assim Meias pra esquentar Meias pra aquecer Meias tão compridas E lindas de se ver Ovelha fofinha, você ajudou A todos aquecer É o que eu amo fazer Agora bem quentinhos No frio vamos sorrir Com todos os amigos Na fazenda Lelobi Ba, 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 ba É a ovelha, bem fofinha Um, dois, três, quatro, cinco Cinco patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro Quatro patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Um, dois, três Três patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Um, dois Dois patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 Quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 Quá Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe triste foi nadar Além da fazenda para procurar A mamãe chamou Quá, 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 Quá E todos os patinhos voltaram de lá Mais um dia de sol na fazenda Lelobi Fazenda Lelobi, Fazenda Lelobi Todo mundo canta e sorri junto com os patinhos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, ônibus Quatro, cinco, seis, ônibus Sete, oito, nove, ônibus Dez, ônibus Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Sete, oito, nove, dez Um, dois, três, ônibus Quatro, cinco, seis, ônibus Sete, oito, nove, ônibus Dez, ônibus Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Diversão Diversão, na-na-na Diversão, na-na-na Hoje todos nós vamos sorrir Diversão, na-na-na Diversão, na-na-na Hoje todos nós vamos sorrir Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Um bom lugar, muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Vou pular, nananá, vou pular, nananá Nas estrelas hoje eu vou chegar Vou pular, nananá, vou pular, nananá Nas estrelas hoje eu vou chegar Um bom lugar, muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Um bom lugar, muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Repartir, nananá, repartir, nananá Dê carinho e amor a alguém Repartir, nananá, repartir, nananá Dê carinho e amor a alguém Na Lelobim, na Lelobim Nós sempre vamos cantar e sorrir Todo dia na Lelobim Onde sempre cresce a alegria É hora de comer Na fazenda Lelobim Quem vai querer comer É só dizer do seu jeito assim Me dá a cenoura, por favor Aquela cenourinha está deliciosa sim Mexer a minha calda para agradecer Mexe, mexe, mexe É o que vou fazer Mexer a minha calda para agradecer Muito obrigado, é o que vou dizer É hora de comer Na fazenda Lelobim Quem vai querer comer É só dizer do seu jeito assim Posso comer o pepino, por favor? Está delicioso, então verde sim Dance o limbo para agradecer Limbo, limbo, limbo É o que vou fazer Dance o limbo para agradecer Muito obrigado, é o que vou dizer É hora de comer Na fazenda Lelobim Quem vai querer comer É só dizer do seu jeito assim Me dá a maçã? Sim, sim, sim O que nós dizemos? Por favor Mexe o esqueleto para agradecer Mexe, mexe, mexe É o que vou fazer Por favor e obrigado Ter educação é fundamental para viver Está com sono Está com sono Pequenina 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 Escove os dentes 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 Vá dormir Vá dormir Vá dormir Vá dormir Está com sono Está com sono Está com sono Está com sono Pequenina, pequenina Põe a seu pijama, muito aconchegante Vá dormir, vá dormir Está com sono, está com sono Pequenina, pequenina É hora da história, uma linda história Vá dormir, vá dormir Niwawa, niwawa, e que niwawa E eu na mei mau, e eu na yenjin, yenjin buhweijaa Niwawa, niwawa, e que niwawa E eu na mei mau, e eu na yenjin, yenjin buhweijaa Na fazenda Lelope Boa noite Brincar lá fora é tão legal Mas tem uma coisa a se fazer Bem no final As mãos sujamos, então pra comer Lavar as nossas mãos é nosso dever Vamos lavar as nossas mãos Só leva vinte segundos Abra a torneira Enxague as mãos E com sabão Não esqueça de esfregar Ha, 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 faça com as mãos Muitas bolhas de sabão Seque e verá As mãos brilhando, então Se for brincar Com seu animal Devemos lembrar De algo legal Antes de tocar Antes de tocar Boca, olhos ou nariz Nós vamos lavar Nossas mãos assim Abra a torneira Abra a torneira Enxague as mãos Enxague as mãos E com sabão E com sabão Não esqueça de esfregar Ha, ha, faça com as mãos Muitas bolhas de sabão Seque e verá E verá As mãos brilhando, então Legal Todos juntos Abra a torneira Abra a torneira Enxague as mãos Enxague as mãos E com sabão E com sabão Não esqueça de esfregar Ha, ha, faça com as mãos Muitas bolhas de sabão Seque e verá E verá As mãos brilhando, então Legal Zenda, Lelo ou Bi Onde cresce a alegria Não esqueça de secá-las com a toalha Tomando banho Dentro da banheira E o meu rosto Eu esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Mais um pouquinho São muitas bolhas E assim fico limpinho Muitas bolhas Muitas bolhas Pó, pó, pó Muitas bolhas Pó, 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 pó Muitas bolhas Tomar um banho é muito legal Tomando banho Dentro da banheira E os meus braços Eu esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Mais um pouquinho São muitas bolhas Enchendo devagarinho Muitas bolhas Muitas bolhas Pó, pó, pó Muitas bolhas Pó, 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 pó Muitas bolhas Tomar um banho é muito legal Tomando banho Dentro da banheira E as minhas pernas Eu esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Esfregue até o fim Fazendo muitas bolhas Ou cantando bem assim Muitas bolhas Pó, 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 pó Muitas bolhas Pó, 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 pó Muitas bolhas Tomar um banho é muito legal Tomando banho Dentro da banheira E os meus pés Eu esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Esfregue até o dedão Com muitas bolhas Vou cobrindo todo o chão Muitas bolhas Pó, pó, pó Muitas bolhas Pó, 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 pó Muitas bolhas Tomar um banho é muito legal Muitas bolhas Pó, pó, pó Muitas bolhas Pó, 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 pó Muitas bolhas Na fazenda Lelobi Chuva, chuva Vai embora Que eu quero brincar Lá fora Eu quero sair agora Chuva, chuva Vai embora Chuva, chuva Fique aqui Ela quer se divertir Vamos todos Vamos todos Nos molhar Na chuva Vamos brincar Chuva, chuva Vai cair Muitas poças Vão surgir Fábio Muitas bolhas Alegria Chuva, chuva Fique aqui Na fazenda Lelobi Vamos todos Nos molhar Na chuva Vamos brincar Muitas frutas Na fazenda É hora de colher Vamos juntos balançar Pra vermos qual vai ser Tem maçãs? Dá pra ver Não vejo a hora De comer E na colheita Temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Maçã pra você Maçã para mim Vem balançar comigo assim E juntos vamos comer E uma laranja? Bem gostosa Parece ser tão deliciosa E na colheita Temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Laranja pra você Laranja pra mim Muitas frutas na fazenda É hora de colher As bananas Cresceram bem E como macaquinho Eu vou comer também E na colheita Temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Banana pra você Banana pra mim Vem balançar comigo Tudo assim Pra vermos qual vai ser Olha, cerejas Bem docinhas Balance para comermos Sim E na colheita Temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Cereja pra você Cereja pra mim Compartilhar Com todos assim Na fazenda Lelo Bi Vamos repartir Vamos repartir Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Tão gostosos, tão divertidos Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Fazendo sobremesas de natal Biscoitos de natal Biscoitos de natal saindo já do forno Vamos agora os decorar Biscoitos natalinos Biscoitos natalinos no formato de pinheiro Delicioso! Fazendo bolinhos natalinos Grandes, pequenos e coloridos Que cheiro bom Que gosto ótimo Cozinhar é divertido Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Tão gostosos, tão divertidos Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Fazendo sobremesas de natal Sorvete, sorvete, difícil de fazer Servindo com toda sobremesa de natal Eu amo sorvete, é tão gostoso Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Tão gostosos, tão divertidos Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Fazendo sobremesas de natal Um, dois, três Vamos caçar ovos Vamos caçar ovos Encher as nossas cestas Encher as nossas cestas Esses ovos são pequenos Sim, são pequenos Vamos ter quem gatinha Vamos ter quem gatinha Engatinhar Engatinhar Vamos caçar ovos Vamos caçar ovos Encher as nossas cestas Encher as nossas cestas Tem ovos com lacinhos Tem ovos com lacinhos Atrás das lindas flores Atrás das lindas flores Procure, procure Procure, procure Vamos caçar ovos Vamos caçar ovos Vamos caçar ovos Encher as nossas cestas Encher as nossas cestas Com ovos bem grandes Ovos bem grandes Você não vai acreditar Uma surpresa encontrará Uau 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 Mais o que tem dentro Mais o que tem dentro Crac 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 Fomos caçar ovos Fomos caçar ovos Encontramos um grande Encontramos um grande E muitos pequeninos E muitos pequeninos Tão doces e gostosos Eles são deliciosos Tocam os sinos Tocam os sinos Tocam os sinos Por todo o caminho Como é bom Passear O trenó de um cavalinho Tocam os sinos Tocam os sinos Por todo o caminho Como é bom Passear O trenó de um cavalinho Pela neve deslizando O trenó de um cavalinho Pelos campos passeando Rindo pelo caminho Na garupa os sinos Tocam E todos se alegram Como é bom Rir e cantar Essa canção do trenó Tocam os sinos Tocam os sinos Por todo o caminho Como é bom Passear O trenó de um cavalinho Tocam os sinos Tocam os sinos Tocam os sinos Tocam os sinos Por todo o caminho Como é bom Passear O trenó de um cavalinho Pela neve deslizando Pela neve deslizando Pela neve deslizando No trenó de um cavalinho Pelos campos passeando Rindo pelo caminho Na garupa os sinos Tocam E todos se alegram Como é bom Como é bom Rir e cantar Essa canção do trenó Tocam os sinos Tocam os sinos Por todo o caminho Como é bom Passear O trenó de um cavalinho Tocam os sinos Tocam os sinos Tocam os sinos Tocam os sinos Por todo o caminho Como é bom Passear O trenó de um cavalinho É Natal Vamos decorar Falalalalá Lalá Alegremente a pendurar Falalalalá Lalá Ouro, véu e pisca-pirca É a época de alegria Decorando a casa inteira Enchendo tudo de alegria Vai leve e cai pela cidade O Papai Noel vem, que felicidade Falalalala, lalalala A árvore de Natal enfeitando Falalalala, lalalala Cores diversas alegrando Falalalala, lalalala Estrela no topo festejando Falalalala, lalalala Feliz Natal estamos celebrando Falalalala, lalalala Falalalala Tanta neve por aí Por aí, por aí Um boneco de neve construir Um boneco mágico Olha só o lupa estrelar Estrelar, estrelar Estrelar Olha a Tinta ali sua mágica No boneco mágico Olha o boneco de neve Olha o boneco de neve a dançar A dançar, a dançar Vem com ele a brincar Com o boneco mágico Seus amigos vieram ver Vieram ver Vieram ver Vieram ver Juntando-se a brincadeira Cante com o boneco mágico Agora é tarde Hora de ir Hora de ir Um dia ele voltará Tchau boneco de neve Tchau boneco de neve Cante uma canção de natal As renas a esperar Estão muito felizes É hora de voar O Papai Noel vem aí Com brinquedos de montão Trabalhou muito Por isso agora saiamos do chão Cante uma canção de renas Cante uma canção de renas pelo céu já a voar Guiando o Papai Noel rapidamente pra chegar E entregar presentes para o dia de natal As renas pelo céu com o Papai Noel no seu treinor Cante uma canção de natal As renas a guiar O Papai Noel a entregar os presentes de natal Descendo os chaminés no montão de presentinhos Achando cenouras para as renas e pra ele biscoitinhos Cante uma canção de renas pelo céu já a voar Guiando o Papai Noel rapidamente pra chegar E entregar presentes para o dia de natal As renas pelo céu com o Papai Noel no seu treinor Mamãe resolve problemas no inverno sim Ela derrete o gelo para o carro sair Ela nos veste bem quentinhos pra nos divertir Ela é a nossa própria super mãe do inverno Eu amo minha mamãe de viver bem aqui Ela faz tudo melhor no dia frio sim Quando está escuro e frio ela faz tudo feliz Nossa super heroína super mãe do inverno Mamãe lá pela neve Ela é a nossa própria super mãe do inverno Ela é a nossa própria super mãe do inverno Vem aqui Ela faz tudo melhor no dia frio sim Quando está escuro e frio ela faz tudo feliz Nossa super heroína super mãe do inverno Se está muito frio escuro Se está muito frio escuro numa noite de inverno Mamãe faz ficar quentinho em breve tudo bem Nos ajuda a fazer pescoitos muito legal Ela é a nossa própria super mãe do inverno Bebê Max vamos dormir O Natal já vem aí Sei que você também quer ver Sei que você também quer ver Papai Noel pela chamina descer Bebê Max vamos dormir Bebê Max vamos dormir O Natal já vem aí Embaixo da árvore você vai ver Muitos presentes para você Acorde, Max, vamos lá Papai Noel veio visitar E trouxe brinquedos para você brincar Feliz Natal, vamos celebrar Decore a sala com pinheiro Falalalalalalalala Vamos festejar o tempo inteiro Falalalalalala Enfeites e luzes a piscar Falalalalalalalala Vamos juntos celebrar Falalalalalala Decore a árvore de Natal Falalalalalalalala Com muitas cores, que legal Falalalalalalalala E uma estrela bem no topo Falalalalalala Um Feliz Natal a todos Falalalalalala Oh Pinheirinho Oh Pinheirinho Seus galhos são tão belos Oh Pinheirinho Oh Pinheirinho Seus galhos são tão belos Seus ramos verdes no verão No inverno No inverno continuarão Oh Pinheirinho Oh Pinheirinho Seus galhos são tão belos Um Feliz Natal a todos 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 E um ano novo também Desejamos alegria A você e a família Um Feliz Natal a todos E um ano novo também Um Feliz Natal a todos Um Feliz Natal a todos Um Feliz Natal a todos E um ano novo também Um Feliz Natal a todos Um Feliz Natal a todos Um feliz Natal a todos E um ano novo também Qual é a sua cor favorita? Vermelho para o Max é a mais bonita Vermelho é a cor do nariz da rena E da roupa do Papai Noel Fogos de artifício a iluminar Muitas cores no céu a brilhar Qual será a cor que vai aparecer? Três, dois, um Vamos ver! Vermelho! Qual é a sua cor favorita? Amarelo para a Easy é a mais bonita Amarelo é a cor da estrela que brilha E da lanterna que ilumina Fogos de artifício a iluminar Muitas cores no céu a brilhar Qual será a cor que vai aparecer? Três, dois, um Vamos ver! Amarelo! Qual é a sua cor favorita? Azul para o Oscar é a mais bonita Azul é a cor do chapéu do Max E das frutas na torta Nham, nham, quero mais! Fogos de artifício a iluminar Muitas cores no céu a brilhar Qual será a cor que vai aparecer? Três, dois, um Vamos ver! Azul! Qual é a sua cor favorita? Para a minha todas são bonitas Qual será a cor que vai aparecer? Três, dois, um Vamos ver! Todas as cores do arco-íris! Max, vamos lavar Lavar, lavar seu rosto Vamos lavar Lavar, lavar seu cabelo Ups, deixei o sapão O sapão cair Splish Flash Splish Flash Lá no banho 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 Splash Lá no banho Lá no banho Divertido Lá no banho Max, vamos lavar Lavar seus pés Vamos lavar Lavar, lavar seus dedos Agora navegamos Nós pegamos Navegamos Navegamos Com o barco Cuidado Lá vai ele Lá no banho Prá pux Splash Lá no banho Amem Splash petivo Tchurururururum, divertido Tchurururururum, dar no banho Marco, vamos lavar com sua esponja Marco, sem espingar Agora, toma uma olhada Vamos enrolar você em sua toalha Ops, o banheiro se bagunça As rodas do ônibus Tchururururum, tchurururum, tchururum, tchururum As rodas do ônibus Tchurururum, tchururum O dia todo O limpadote para brisas Limpa, limpa Limpa, limpa Limpa, limpa O limpadote para brisas Limpa, limpa O dia todo A buzina faz Bip, pip, 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 pip A buzina faz Bip, pip, pip O dia todo A porta do ônibus A porta do ônibus Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha O dia todo Os passageiros Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem E os passageiros Sobem e descem O dia todo O bebê faz O dia todo O dia todo A mamãe faz Giram, 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 giram as rodas do ônibus Giram, giram o dia todo Dentinho mole, dentinho mole Eu tenho um dentinho mole Dentinho mole, dentinho mole Eu tenho um dentinho mole Indo ao dentista, indo ao dentista Vai esticar meus dentes, vai esticar meus dentes Não estou com medo, não estou com medo Dentistas se importam, dentistas se importam Abra sua boca, abra sua boca O que temos aqui? O que temos aqui? Dentinho mole, dentinho mole Você tem um dentinho mole Dentinho mole, dentinho mole Você tem um dentinho mole Não se preocupe, não se preocupe Isso é normal, isso é normal Seu dente vai cair Seu dente vai cair Um outro vai nascer Um outro vai nascer Obrigada, seu dentista Obrigada, seu dentista Não foi tão ruim Não foi tão ruim Dentinho mole, dentinho mole Você se machucou brincando e se chocou Acidentes podem acontecer Não vá se preocupar, você sabe o que fazer Chame um adulto pra ajudar Tenha cuidado ao brincar, por pé você não machucar Acidentes podem acontecer Não vá se preocupar, você sabe o que fazer Chame um adulto pra ajudar Se você tropeçar, quando a bola você for pegar Acidentes podem acontecer Não vá se preocupar, você sabe o que fazer Chame um adulto pra ajudar Tenha cuidado ao pular, pra cabeça não machucar Acidentes podem acontecer Não vá se preocupar, você sabe o que fazer Chame um adulto pra ajudar Se você se machucou, a diversão ainda não acabou Acidentes podem acontecer Não vá se preocupar, você sabe o que fazer Chame um adulto pra ajudar Mamãe cuida de mim quando estou mal Muito mal E logo ela me faz sentir tão bem Muito bem As nuvens cinzas ela faz passar Ela sabe o meu dia alegrar Eu amo minha mamãe e quero dizer Que ela é a melhor e eu vou fazer Um cartão bonito para lhe entregar Mamãe querida, você é uma super heroína Mamãe me faz feliz quando estou triste Tão triste Ela me faz rir e fico alegre Bem alegre As nuvens cinzas ela faz passar Sim, ela sabe o meu dia alegrar Eu amo minha mamãe e para mim ela é Uma super heroína que me faz feliz Sempre está pronta para o dia salvar Com a mamãe por perto não vou me preocupar Então vamos juntos dizer viva, viva As mamães do mundo alegram muito nossas vidas Meninos e meninas vamos autocantar Elas são super mamães que sempre vamos amar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três unibusinhos Quatro, cinco, seis unibusinhos Sete, oito, nove unibusinhos Dez unibusinhos são Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez Oito, nove, dez Um, dois, três onibusinhos Quatro, cinco, seis onibusinhos Sete, oito, nove onibusinhos Dez onibusinhos são Cinco Cinco macaquinhos estão pulando no colchão E caiu com a cabeça no chão A mãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Quatro Quatro macaquinhos estão pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão A mãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Três Dois macaquinhos estão pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão A mãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Dois Dois macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão A mãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Sem mais pular pelo colchão Sem mais pular pelo colchão Sorvete Sorvete, sorvete Eu amo sorvete 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 Eu amo sorvete 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 É uma delícia Sorvete, sorvete de frango Sorvete 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 É de chocolate Delicioso! Sorvete Amarelo Rosa E azul Com feitos Coloridos Casquinha Também Um Para mim E um Para você Que divertido! Sorvete 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 Como é doce Sorvete Sorvete Eu amo sorvete Sorvete É uma delícia Sorvete, sorvete Sim, sim, sim Sorvete 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 na taça Eu amo sorvete 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 Eu amo sorvete Como é doce Sorvete 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 Eu amo sorvete 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 É uma delícia Sorvete 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 Eu quero agradecer Agradecer Dizer obrigada Sim Eu quero agradecer Agradecer Só quero dizer Obrigada Obrigada mamãe Por ser tão boazinha E ser muito legal Com sua filhinha Obrigada a ela e ao Ollie Por sempre brincarem felizes comigo Quero agradecer Agradecer Dizer obrigada Sim Eu quero agradecer Agradecer Só quero dizer Obrigada Obrigada ao Chasey Lou Por serem meus amigos Quando estamos juntos É muito divertido Obrigada baby Max Por suas careças Obrigada ao Buster Por nos levar para passear Eu quero agradecer Agradecer Dizer obrigada Obrigada sim Eu quero agradecer 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 Só quero dizer Obrigada 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 Eu quero agradecer Eu quero agradecer 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 aoorro Agradecer Muita Muita É uma Tá qué? Perderam as luvinhas, gatinhos Mas não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vamos comer a torta Três gatinhos perderam suas luvinhas Então eles choraram Mamãezinha, nos desculpe Perdemos as luvinhas Perderam as luvinhas, gatinhos Mas não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vamos comer a torta Três gatinhos acharam as luvinhas Lá fora pela rua Mamãezinha, olha só Achamos as luvinhas Quê? Põe as luvinhas, gatinhos, bobinhas E podem comer a torta Miau, 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 miau Vamos comer a torta Era uma vez um conto de fada Histórias mágicas por todo lado Vamos lá pra esse lugar Todos juntos Todos juntos as mãos dar Boneco de gengibre Boneco de gengibre Boneco de gengibre Boneco de gengibre Vem brincar Vem brincar Vem brincar Correr pela floresta Correr pela floresta Esconde, esconde Gato de botas Gato de botas Onde está Onde está Onde está Procurando Aventuras Procurando Aventuras Vamos lá Era uma vez um conto De fada Pé de feijão Pé de feijão Pé de feijão Vamos subir Vamos subir Por todos os galhos Por todos os galhos Voltamos para casa Era uma vez um conto De fada Histórias mágicas por todo lado Dê tchau para os novos amigos Em breve vamos já voltar Verde azul, roxo E rosa fazem o arco-íris Cores do arco-íris Sabe quais elas são Cores do arco-íris Vamos cantá-las de novo Vermelho, laranja, amarelo Verde azul, roxo E rosa fazem o arco-íris Cores do arco-íris Sim, são muito lindas Cores do arco-íris Você já sabe todas Vermelho, laranja, amarelo Verde azul, roxo E rosa fazem o arco-íris Oh Senhor sol, sol, sol dourado Sol, a semente chama por você Oh Senhor sol, sol, sol dourado Sol, sua luz a faz crescer Esta abelhinha quer descansar E uma linda flor para se deitar Oh Senhor sol, sol, sol dourado Sol, a semente chama por você Senhora chuva, chuva, chuva Chuva, chuva, pinga, chuva A semente chama por você Senhora chuva, chuva Chuva, pinga, chuva Sua água faz crescer Esta abelhinha quer descansar E uma linda flor para se deitar Senhora chuva, chuva Chuva, pinga, chuva A semente chama por você Oh linda flor, flor, flor Linda flor, da semente você nasceu Oh linda flor, flor, flor Linda flor, como você cresceu Esta abelhinha agora pode descansar E na linda flor pode se deitar Oh abelhinha, sim, cansada abelhinha Pode descansar Oh linda flor, eu amo as delícias de inverno Oh linda flor, eu amo as delícias de inverno Minha gosta de biscoitos E de tortas também Boneco de biscoito pra comer Enfeitado com glass tray Nyam, 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 nyam O vovô faz sua sopinha Saudável e quentinha Com legumes deliciosos No inverno é tão gostoso Oscar gosta de comer Maçã, banana e uva também A laranja gosta de comer Ele come frutas pra crescer Oh, nham, nham, nham Eu amo as delícias de inverno Oh, nham, nham, nham Delícias de inverno É assim que escovamos nossos dentes Nossos dentes, nossos dentes É assim que escovamos nossos dentes Estão prontos pra dormir? Não! É assim que lavamos nosso rosto Nosso rosto, nosso rosto É assim que lavamos nosso rosto Estão prontos pra dormir? Não! É assim que nos preparamos pra dormir Pra dormir, pra dormir É assim que nos preparamos pra dormir Estão prontos pra dormir? Não! É assim que nós lemos nossas histórias Contos de fada, contos de fada É assim que nós lemos Nossas histórias estão prontos pra dormir? Não! É assim que somos postos pra dormir Pra dormir, pra dormir É assim que somos postos pra dormir Estão prontos pra dormir? Não! É assim que recebemos nosso beijinho Nosso beijinho, nosso beijinho É assim que recebemos nosso beijinho Agora estamos prontos pra dormir Sim! Boa noite! Fantasia, sim, sim, sim Vamos nos fantasiar e brincar Podemos ser e fizermos ser É muito divertido É muito divertido, vamos brincar É muito divertido, vamos brincar É muito divertido, vamos brincar Fantasia, sim, sim, sim Vamos nos fantasiar e brincar Podemos ser quem fizermos ser É muito divertido, vamos brincar Posso usar um vestido mágico E uma coroa dourada Joias lindas como meu vestido Olhe pra mim, sou uma princesa Fantaneia, sem sim Vamos nos fantasiar e brincar Podemos ser, quem quisermos ser É muito divertido, vamos brincar Posso ter um avião Com chapéu, quanta diversão Com braços abertos, vamos depolar Só um avião, vou voar Fantaneia, sem sim Vamos nos fantasiar e brincar Para usar o troninho Quem está pronto para usar o troninho Quem está pronto para usar o troninho Vamos aprender Sente no troninho, espere, espere Sente no troninho, não há tempo a perder Sente no troninho, espere, espere Você vai aprender Vamos fazer xixi ou talvez cocô Vamos fazer xixi ou talvez cocô Vamos fazer xixi ou talvez cocô Você conseguiu Muito bem Se não conseguir, tudo bem Se não conseguir, tudo bem Você pode tentar de novo e de novo Se não conseguir, tudo bem Tente de novo O troninho é divertido Agora é hora de lavar as mãos Lave, 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 lave as mãos Agora é hora de lavar as mãos Viva! Você usou o troninho Você conseguiu Muito bem Cursou o troninho Que legal, parabéns Se xixi ou cocô Precisa fazer Sente no troninho Não há tempo a perder Que formato, qual a cor que você vê Pode contar todos os lados Brinque comigo Quadrado, amarelo Quadrado, amarelo Olhe e veja Ele tem quatro lados Conte comigo Triângulo vermelho Triângulo vermelho Olhe e veja Ele tem três lados Conte comigo Que formato, qual a cor que você vê Pode contar todos os lados Brinque comigo Círculo azul Círculo azul Olhe e veja Ele tem um lado curvo Conte comigo Retângulo verde Retângulo verde Retângulo verde Olhe e veja Ele tem quatro lados Conte comigo Que formato, qual a cor que você vê Pode contar todos os lados Brinque comigo Maria tem uma ovelhinha Uma ovelhinha Maria tem uma ovelhinha Maria tem uma ovelhinha Branca como a neve Por onde a Maria vai? Maria vai, Maria vai, Maria vai Por onde a Maria vai? A ovelhinha vai também Maria tem uma ovelhinha Uma ovelhinha Uma ovelhinha Maria tem uma ovelhinha Maria tem uma ovelhinha Branca como a neve Por onde a Maria vai? Maria vai, Maria vai Por onde a Maria vai? A ovelhinha vai também Por onde a Maria vai? A ovelhinha vai também São Valentim é o dia, é o dia que dizemos família o quanto te amamos, te amamos de verdade Fazer corações é o jeito, é o jeito que dizemos mamãe e papai o quanto te amamos, te amamos de verdade Comprando flores é o jeito, é o jeito que dizemos mamãe, mamãe o quanto te amamos, te amamos de verdade Fazendo presentes é o jeito, é o jeito que eu digo papais, papais o quanto te amo, te amo de verdade Abraços e beijos é o jeito, é o jeito que eu digo mamãe, mamãe o quanto te amo, te amo de verdade São Valentim é o dia, é o dia que dizemos família o quanto te amamos, te amamos de verdade Feliz dia de São Valentim Vamos correr dentro do campo Chuta a bola, não no canto Passe a bola para um amigo Para fazer um gol Se divertindo e jogando bem Se divertindo e jogando bem Domando o penalti Corre chutar e marca as gols Eu me diverti Vamos correr dentro do campo Chuta a bola, não no canto Passe a bola para um amigo Para fazer um gol Um, dois, um, dois, passo a passo Um, dois, um, dois, que golaço Engolvendo todos no jogo Dribli com a bola Com o papai e a mamãe E amigos da escola Vamos correr dentro do campo Chuta a bola, não no canto Passe a bola para um amigo Para fazer um gol Vamos correr dentro do campo Chuta a bola, não no canto Passe a bola para um amigo Para fazer um gol Um, dois, um, dois, passo a passo Um, dois, um, dois, que golaço Um, dois, um, dois, que massa Um, dois, um, dois, ganhamos a taça As rodas do trem Giram, 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 giram Giram, giram As rodas do trem Giram, giram A noite toda o motor do trem faz tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha O motor do trem faz tcha-tcha-tcha A noite toda a função do trem faz A fumaça do trem faz tcha-tcha-tcha A noite toda o passarinho na árvore Está dormindo, está dormindo, está dormindo O passarinho na árvore está dormindo A noite toda as estrelas no céu Brilham, 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 brilham Brilham, brilham, o motorista para o trem E diz boa noite, é hora de dormir Pula, 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 pula pelo quarto Olhe pela janela, vamos pular lá na rua Capacetes e botas espaciais Coloquem os cintos, vamos viajar Enche na nave, a porta vai fechar Vamos fazer uma viagem lunar Prontos? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Lançar! Zum, 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 pa, lua, lua, lua Entre na nave, chegaremos lá Pula, pula, como um trampolim Pula, pula, sou como um canguru Pula, pula, posso pular bem alto Pula, pula, e você também Aqui vamos nós, pelas estrelas a pular Pulando pela lua, por Marte a passar Aqui vamos nós, puladores do espaço Aqui vamos nós, saltadores lunares Prontos? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Lançar! Zum, 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 pela lua, pula Pula, 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 não podemos mais parar Pula, pula, é como um trampolim Pula, pula, é como um canguru Pula, pula, sou um lar bem alto Pula, 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 e você também Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no céu a flutuar Como diamantes a brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, cintilando sem parar Levo luz a todo lugar Pelo céu sempre a brilhar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, cintilando sem parar Brilha, cintilando sem parar Brilha, cintilando sem parar Em duas rodas vamos deslizar Hoje nós vamos tentar Sem duas rodinhas andar E em duas rodas pedalar Você consegue, vamos lá! No início tudo balançou Mas papai me ajudou Pedalei, pedalei Sem desistir Até conseguir Bicicleta Bicicleta Em duas rodas Em duas rodas vamos deslizar Bicicleta Pra algo novo aprender Tem que tentar pra valer Tentar e tentar sem parar E desafios conquistar E desafios conquistar Bicicleta 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 Em duas rodas vamos deslizar Bicicleta 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 Vovó pode me ajudar Tive uma grande ideia Fazer um bonito presente Já que é dia das mães E assim te ajudo É claro que ajudarei A fazer um presentinho Já que é dia das mães Que presente mais bonito, você já vai ver Surpresa de dia das mães pra uma super mamãe Já tá quase pronto, mas o que posso ouvir? Mamãe está chegando, rápido! Ela está aqui, mamãe aqui seu presente Olha o que eu fiz, um presente especial Já que é dia das mães Que presente mais bonito, você já vai ver Surpresa de dia das mães pra uma super mamãe Isso é pra mim, mal posso esperar Pra ver minha surpresa, sou mamãe muito sortuda E aqui um presente pra minha mãe Olha bem aqui, um presente especial Já que é dia das mães Que presentes mais bonitos, um pra você e um pra mim Surpresa de dia das mães pra uma super mamãe Que presentes mais bonitos, um pra você e um pra mim Surpresa de dia das mães pra duas super mamãe Vem a contar, conte comigo Todas as coisas geladas que quisemos Cinco flocos de neve na língua Caindo devagar a contar Cinco flocos de neve, a ideia é Um, dois, três, quatro, cinco Quatro bolos de neve no ar Como elas foram a parar Quatro bolos de neve, cuidado Um, dois, três e quatro Tenha a contar Conte comigo Todas as coisas geladas que temos Três sorvetes, posso ver Acha que são bônus pra você Três sorvetes, que gostoso Um, dois, três Dois patins no lugar de sapatos Dois pra mim, dois pra você Dois patins, que divertido, ué Um, dois Tenha a contar Conte comigo Todas as coisas geladas que temos Um boneco de neve muito alto Não achou que vá derreter Um boneco de neve quase caindo Um, um boneco de neve Letty é meu nome E eu toco na banda da escola Amo tocar Tocar o pandeiro Chacoalhando o pandeiro O pandeiro, o pandeiro Chacoalhando o pandeiro Tocando o pandeiro Easy é meu nome E eu toco na banda da escola Amo tocar Tocar a trombeta Soprando a trombeta A trombeta, a trombeta Soprando a trombeta Tocando a trombeta Chacoalhando o pandeiro O pandeiro, o pandeiro Chacoalhando o pandeiro Chacoalhando o pandeiro Chacoalhando o pandeiro Soprando a trombeta, tocando a trombeta Chacoalhando o pandeiro, o pandeiro, o pandeiro Chacoalhando o pandeiro, tocando o pandeiro Nós tocamos juntos na banda dos bebês da escola Amamos tocar nossa canção Bate, bate a bateria, sopra, sopra a trombeta Chacoalhando o pandeiro, vamos aplaudir? Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bata palmas Se está mal-humorado, bata os pés Se está mal-humorado, bata os pés Se está mal-humorado e quer mostrar a toda a gente Se está mal-humorado, bata os pés Se você está contente, bata palmas Se você está triste, dê um abraço Se você está coçando, coce, coce Se você está coçando, coce, coce Se você está coçando e quer mostrar a toda a gente Se você está coçando, coce, coce Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bata palmas Cantando com a motorista 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 Cantando com a motorista Vamos pra escola Ela canta e divertido Colegas cantam comigo Cantando com a motorista Aprendendo com o professor Aprendendo com o professor Amamos aprender Brincamos todos juntos Juntos, juntos Brincamos todos juntos Na hora do recreio Corremos e rimos Jogamos e nos divertimos Brincamos todos juntos Na hora do recreio Cantando com a motorista 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 Cantando com a motorista Vamos pra casa Tivemos um grande dia Trabalhamos no way Brincamos cantando com a motorista Vamos pra casa Lallaby City Farm